Fima da notícia, solou fuma sofritude Fim da brava Dr 디ty herzlich pra ontí Fim da cab Bullock quer dizer ao meu pai Gostaram a sua filha, gostaram a sua filha Holar 40 presa, dela presa, dela presa Mostaram a sua filha, gostaram a sua filha Holar 40 presa, dela presa, dela presa Cuba Partido! Cuba Partido!